O Senhor esteja convosco e Ele te ensai no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Vosso Senhor. 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 Também as outras mulheres que estavam com elas Contaram essas coisas aos apóstolos Mas eles acharam que tudo isso é a senso a mim E não acreditavam Pedro, por entanto, levantou-se e correu ao público Olhou para dentro e viu apenas as versões Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido Palavra da salvação Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ao nosso Deus, o Teu do Rua Caríssimos irmãos e irmãs Sempre mais somos conscientes de não sermos deuses Pôs criados perto de Deus Pouco abaixo de Deus Mas não somos deuses Somos humanos E essa nossa consciência de seres humanos Também vem junto à consciência e à certeza A evidência A evidência de que Tudo aquilo que nós fazemos é finito É finito Toda a nossa experiência é finita Pelo tempo Como é uma consciência da nossa natureza E ao tomarmos consciência da nossa natureza humana Finita Isto é Esperentamos a morte Esperentamos a morte Nas melhores experiências da nossa vida Tudo passa Tudo passa Isso às vezes nos sabedora Nos sabedora Esta nossa consciência de que tudo passa Às vezes nos leva para o bem Alimentarmos 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 E querer viver com intensidade E até mesmo De forma irresponsável As nossas Noções humanas Mas Como nós vimos Nas manifestações anteriores Às vezes Às vezes nos decepcionamos Às vezes somos insensíveis Até mesmo ao sofrimento de Cristo Às vezes Somos insensíveis Deparamos com a insensibilidade Quando nós meditámos Isso às vezes Isso às vezes Criando a mente Isso cria medo Às vezes Porque nós Acordamos Não é? Que esse nosso lado humano Ele pode chegar A cumprimações Do próprio ser humano Que alguém foi capaz De romper Nós Deparamos Nessa ser humano Nessa humanidade Que Às vezes Às vezes A vida É vista Só dentro De uma passagem Entendeu? E Alguém nos andava Valor Às outras coisas E não A vida humana Isso porque somos humanos E às vezes Essa consciência De sermos Feliz Nos leva A nações Que nos Comportamento É melhor dizer De viver Somente A abertura Somente Esse medo Isso descansa Leva Um cansaço Porque essa mesma consciência Faz nascer um desejo De continuar Mas Parabéns Esse cansaço Humano Leva Para o desejo De querer continuar Mas Parabéns 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 As vezes Caímos Através Do corpo Do seu sangue Mas Deus Cançou A misericórdia Deus O seu plano Sabendo Sabendo De que Nós Somos Capazes De aprender E desvalorizar A cruz Do seu filho De desvalorizar O sacrifício Eucarístico De nos desvalorizarmos Ele Ele Não Abandonou Aqueles Que Ele Criou Porque o projeto É Dele E não é nosso Ele O Senhor É Ele Se nós Experimentarmos Deus A morte Deus Abre a vida Abre a vida A vida Se nós experimentamos Aquilo que passa Deus nos faz experimentar Aquilo que é eterno Porque Ele É eterno Se nós Somos Capazes De viver De um sacrifício Eucarístico Com a indiferença Dos nossos pecados Se somos indiferentes Com a cruz de Cristo Com o sofrimento De Cristo Deus Não é Indiferente Conosco Ele Nos leva Ele Nos conduz Ele Nos mostra Que nós Poderemos E devemos Resuscitar Em Cristo Jesus Pois assim Como Ele Tomou o seu povo Protegido Por duas colunas De água E tirou Dessa gravidão E tirou No peso do Egito Assim também Ele nos protege Ele nos tira Dessa gravidão Do pecado Que nós somos Capazes De evitar Nele Por não valorizar Aquilo que me deu Do pecado Do pecado Do pecado Do pecado Agora A São